E aí, gurizada, estamos fazendo uma campanha aí no canal, que é o show preconceito. Preconceito hoje em dia não tá com nada, tá? Cada um vive como quer, faz o que quer e todo mundo é igual com suas diferenças. Então a gente até tem um bacon bait aí especial, ó, com a bandeira da diversidade. Aí o porquinho, ó, tudo que é cor. Então a gente tem que respeitar tudo que é cor, tudo que é gosto, tudo que é gênero. E não pode ter nada contra ninguém, porque a gente não é melhor do que ninguém, tá? E um exemplo disso é que eu sou casado com a minha mulher e tudo mais. E venho numa boa, tranquilasso, pescar com o Ricardo. Que pra quem não sabe, o Ricardo ele é gay, tem o namorado dele e tudo mais. Olha aí, ó. E pesca traíra, vocês estão vendo? Olha aí. Olha aí, ó. Não é porque ele é viado que eu vou deixar de ser amigo dele, que ele vai ser mais ou menos pescador. Olha lá. Pegou mais uma. Vocês estão vendo? Então preconceito não tá com nada. Ele ainda pegou a minha traíra, que tinha batido ali antes. Ah, eu botei aqui. Então eu vou pegar a minha. E seja de gênero, seja de cor, seja de religião, qualquer coisa, tá? Eu tenho uma filha de oito anos, eu ensino isso pra ela. Espero que quem é pai aí faça isso. E quem é novinho, jovem aí, siga esse exemplo, tá? Todo mundo é igual. A gente até tem um parceiro num... Parceiro não, mais ou menos, que eu não gosto muito dele. Num dos grupos aí do canal, que ele é racista. Ele já mostrou várias vezes que ele é racista. Eu tenho até prova disso, eu mostro lá no grupo. E... Mas tudo bem. A gente perdoa ele, ele segue no grupo. Mas não é um exemplo pra ninguém, tá? Todo mundo é igual. Valeu, gurizada. O que arremessa esse porquinho, tia. Olha lá, rapaz do céu. Mas tem traíra muito grande. Atrás do bacon bait. Estão errando ele, hein? Elas estão escolhendo em que cor que vão bater primeiro. Esse é um modelinho um pouquinho maior. Modelo Zara do bacon bait. Vou jogar mais pra dentro. Vamos ver se elas estão um pouquinho afastadas da beirada. Agora, velho. Aí, gurizada. Pegamos. No bacon bait. Olha aí. Nunca levante peixe na vara. A não ser que a vara seja a sua. Aí você que sabe o que faz. É o que eu respondo, pelo menos. Olha aí, ó. Malfisgada, hein? Olha aí. Bacon bait, hein? Deixa eu tirar uma foto aqui. Soltar a bichinha aí, gurizada. Vai crescer, vai. E vamos seguir aqui com o nosso amigo. Peguei. Aí, gurizada. Boa, traíra, ó. Vamos ver qual é a isca? Vamos ver qual é a isca? Vamos ver qual é a isca. Virou ao contrário a isquinha, hein? Virou ao contrário a isquinha. Vou até tirar uma foto aqui e arrumar a isca. Vamos embora sozinha? Então vai. 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 Você foi. E olha aqui a isquinha. Olha aqui a isquinha. Bacon bait, traíra na linha, hein? Que tal, hein? Valeu, nenê. Aí, ó. É cair na água e bater peixe, gurizada. No bacon bait, ó. De uma baita de uma traíra. Não é tão baita assim, né? Mas... Saiu bacon bait, traíra na linha, ó. Olha aqui. Bacon bait, traíra na linha. Tirar uma foto aqui dela. Foto tirada. Fia! Que os peixes voltam sozinhos. Vamos continuar. Seguimos no bacon bait, do traíra na linha. Chama peixe, que é o demônio. Olha aí. Aqui nos pés, hein? Chama peixe ou não chama peixe? Bacon bait. E é o seguinte, ó. Pra mostrar como o canal traíra na linha é contra qualquer tipo de preconceito. Vamos usar também o bacon bait da bandeira da diversidade. Bandeira da igualdade aí, ó. Somos todos iguais com as nossas diferentes. Escapou uma bonita, gurizada. Faz parte, né? Só perde peixe quem pesca. Só erra quem bate. Olha aí. Agora não escapa mais. As fotinhos já, gurizada, ali. Eu fiz um dublê sozinho. Meus dois equipamentos. Peguei uma, uma traíra com cada equipamento. E as duas com bacon bait. Isquinha. O porquinho, Peppa Fishing. Fez aí uma campanha pra... Calma, filho. Eu vou te tirar. Uma campanha aí pra escolher o nome da isca. Ganhou o bacon bait. Mas pode chamar como vocês quiserem, tá? É o porquinho. O porquinho. Pá, e bem fisgado, ó. Cuidado, até vai furar a língua dela. Deu. E o porquinho é... Uma... Ideia minha aí. Vai, tchê. Vamos. Uma ideia minha... Que o Nene, da Monster Pesca de Santa Cruz do Sul, comprou, comprou a ideia. E fabricou aí o porquinho, ó. E aqui eu acabei de fazer um dublê. Com o porquinho traíra na linha. Traíra na linha. E o porquinho da bandeira da diversidade, ó. Todo mundo é igual, sem preconceito. Uma carretilha Shimano e uma tatula. Tudo pra... Mostrar que todo mundo tem seu espaço. Inclusive as traíra, ó. Elas podem brigar com nós aí na pesca. E depois vão pra água. Show, gurizada. Bacon baita e traíra na linha. Olha aí. Pegamos, hein. Rorô, rapaz. Eita, escapou. Essa vinha brava, vinha brigando embaixo d'água. Aí tá bom. Tá aí o porco, ó. Que tal? Oi, aqui. Que era uma estilápia, Cuiude. Porque se era traíra... Vou te contar um negócio. Peguei. Peguei. Foi só cair o bacon baita na água, ó. Ih, uf, 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 uf. Olha aí, gurizada. Mais uma que vai pra foto. Na garateia do bacon baita, ó. Mais uma. Trairinha boa. Fortinha. E ó, a isquinha aqui, ó. Bacon baita. De garateia. O pessoal reclama que eu repito muitas vezes o nome da isca. Então só pra lembrar, bacon baita. Com garateia. Falou? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora, que ataque Que ataque Aí rapaz Braba Trairinha braba Aí, bacon bait de garateia De novo Fisgando bem E que ataque, hein Bom Vou tirar ela primeiro aqui Depois eu desviro a isca Tô querendo te soltar Mas não te fresquei também Pronto Nossa, bota braba Aí, garateiazinha no porquinho Bateu, ficou Que loucura O bacon baitzinho, hein De garateia Olha aí, rapaz Olha aí Duas, três Traeira Ele todo desengonçado E a extraeira dele é dente nele Coitado Ó O garateia entrou no cu Dele aqui Deve ser brabo Vai meio desengonçado Deve ser uma situação Bem desagradável A do pobre do bacon bait Três Traeira Uma atrás da outra Bateu Ó Olha aí Rapaz Que naco Ia bater Ou ficou, né Que tal Não tem muito erro Ó Charutou Porquinho Que louco Nossa, essa é grande Essa é a graúda Que ataque, gurizada Olha aí Que naco Olha aí Gurizada Puta Que pariu Olha aqui O naco Olha a gordura Esse bicho Olha aqui Nossa Senhora Bota aí Que barbaridade Bacon baitzinho De garateta Que tal, hein Ah, bosta Olha aí Olha o naco Detraíra Porquinho Pegou Gorda Elas não são Compridas Elas são Grossas Fortes Falei que é Forte Vai ficar Dormindo Cruzes Vamos lá Tchau Tchau Tchau